Bartolomeu Dias foi um navegador e explorador português. Em 1488, ele se tornou o primeiro navegador europeu a contornar a ponta sul da África e a demonstrar que a rota mais eficaz para o sul ficava em mar aberto, bem a oeste da costa africana. Suas descobertas estabeleceram efetivamente a rota marítima entre a Europa e a Ásia. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Você poderá encontrar mais episódios aqui no nosso canal no YouTube ou no Spotify. Bartolomeu Dias nasceu por volta de 1450 em Portugal. A sua família era de origem marítima, um dos seus antepassados, Diniz Dias e Fernandes. Foi um dos exploradores da costa africana na década de 1440 e chegou a descobrir as ilhas de Cabo Verde. Pouco se sabe da sua juventude. Ele era claramente um marinheiro de grande experiência e pode ter negociado marfim ao longo da costa da Guiné por volta de 1478. Em 1481, Bartolomeu Dias acompanhou uma expedição, liderada por Diogo de Azambuja, para construir uma fortaleza chamada São Jorge da Mina, no Golfo da Guiné. Evidências indiretas também apontam para sua possível participação na primeira expedição de Diogo Cão, pela costa africana até o rio Congo. Diogo Cão tinha feito duas viagens para tentar chegar ao extremo sul da costa ocidental da África, mas falhou nas duas vezes. No entanto, o rei João II de Portugal permaneceu determinado a continuar o esforço. Em outubro de 1486, ele encarregou Bartolomeu Dias de liderar uma expedição em busca de uma rota comercial ao redor do extremo sul da África. Bartolomeu Dias também foi encarregado de procurar o Preste João. Preste João foi uma figura lendária que se acredita ser o poderoso governante cristão de um reino em algum lugar além da Europa, possivelmente no interior da África. Bartolomeu Dias foi provido de duas caravelas de cerca de 50 toneladas cada e um navio de abastecimento, capitaneado por seu irmão Diogo. Ele recrutou alguns dos principais pilotos da época, incluindo o Pedro de Alenquer e João de Santiago, que já havia navegado com Diogo Cão. Nenhum documento contemporâneo sobre esta viagem histórica foi encontrado. Grande parte das informações vem do historiador João de Barros, que escreveu sobre a viagem cerca de 60 anos depois. A pequena frota deixou Lisboa por volta de julho de 1487. Como seu antecessor, Diogo Cão, Bartolomeu Dias, carregava um conjunto de padrões. Pilares de pedra esculpida para serem usados para marcar seu progresso em importantes desembarques. Também estavam a bordo seis africanos que haviam sido sequestrados por Diogo Cão e ensinados a falar o português. O plano de Bartolomeu Dias era deixá-los em vários pontos da costa africana para que pudessem testemunhar a grandeza do reino português e fazer averiguações sobre o possível paradeiro do preste João. A expedição navegou diretamente para o Congo e de lá prosseguiu com mais cuidado pela costa africana, muitas vezes nomeando lugares em homenagem a santos do calendário da Igreja Católica. Quando ancoraram no que hoje é Porto Alexandre, em Angola, Bartolomeu Dias deixou para trás o navio de abastecimento para que pudesse reabastecê-los mais tarde, na viagem de regresso. Em dezembro, Bartolomeu Dias havia passado o ponto mais distante alcançado por Diogo Cão, e em 8 de dezembro de 1487 ele chegou ao Golfo da Conceição, na atual Valvis, em Namíbia. Depois de fazer um lento progresso, ao longo da costa da Namíbia, os dois navios viraram para a sudoeste, afastando-se da terra. Os historiadores debatem se isso aconteceu porque eles foram empurrados para o mar por uma tempestade ou porque estavam deliberadamente tentando encontrar ventos mais favoráveis. Seja qual for a causa, a mudança de rumo lhes trouxe sucesso, os navios traçaram um amplo arco ao redor da ponta da África. Em 4 de fevereiro de 1488, após 30 dias em mar aberto, chegaram ao cabo meridional do continente e entraram no que mais tarde se tornaria conhecido como Bahia Mocel. Os navios continuaram a leste por um tempo e confirmaram que a costa gradualmente se inclinava para a nordeste. Bartolomeu Dias percebeu que tinham cumprido o objetivo a muito almejado por Portugal. Isso é, finalmente tinham contornado o cabo meridional da África. A expedição de Bartolomeu Dias chegou em seu ponto mais distante em 12 de março de 1488, quando ancorou em Quaiueque, perto da foz do rio Boesmans, onde ergueram o padrão de São Gregório. A essa altura, a tripulação estava inquieta e incitava Bartolomeu Dias a dar meia volta. Os suprimentos estavam baixos e os navios estavam danificados. Embora Bartolomeu Dias quisesse continuar, o resto dos oficiais eram unanimemente favorável ao retorno a Portugal. Então ele concordou em voltar. Na viagem de regresso, navegaram perto da costa sudoeste da África para encontrar o Cabo da Boa Esperança pela primeira vez, em maio de 1488. Diz a tradição que Bartolomeu Dias originalmente o chamou de Cabo das Tormentas. Dom João II mais tarde rebatizou de Cabo da Boa Esperança, porque simbolizava a abertura de uma rota marítima de oeste para leste. No Cabo da Boa Esperança, Bartolomeu Dias ergueu o último dos seus padrões e depois dirigiu-se para a norte. Eles chegaram ao navio de suprimentos em julho, após nove meses de ausência, e descobriram que seis dos nove tripulantes daquele navio haviam morrido em escaramuças com os nativos. O navio estava podre de vermes, então eles descarregaram os suprimentos que precisavam e o queimaram na praia. Poucos detalhes são conhecidos sobre o restante da viagem. Os navios fizeram escalas no Príncipe, no Rio do Resgate, na atual Libéria, e na feitoria portuguesa de São Jorge da Mina. Bartolomeu Dias voltou a Lisboa em dezembro de 1488, após uma ausência de 16 meses. A expedição de Bartolomeu Dias havia explorado mil milhas a mais da costa africana do que qualquer outra expedição. Havia circundado a ponta sul do continente, e demonstrado que a rota de navio mais eficaz para o sul ficava em mar aberto, bem ao oeste da costa africana. Uma rota que seria seguida por gerações de marinheiros portugueses. Apesar desses sucessos, a recepção de Dias na corte foi silenciada. Não houve proclamações oficiais e, na época, Bartolomeu Dias recebeu pouco em reconhecimento de suas realizações. Bartolomeu Dias foi mais tarde enobrecido por suas realizações e, em 1494, serviu como escudeiro na corte do rei João II. Ele também serviu como superintendente dos Amazéns Reais de 1494 a 1497. Após o retorno de Bartolomeu Dias, Portugal fez uma pausa de uma década na exploração do Oceano Índico. O rei João foi assolado por vários problemas, incluindo a morte de seu único filho, uma guerra no Marrocos e sua saúde que estava debilitada. Mais tarde uma outra viagem foi encomendada e Bartolomeu Dias foi solicitado para prestar assistência. Com base em sua experiência com exploração marítima, Bartolomeu Dias contribuiu para o projeto de construção do navio São Gabriel e seu navio irmão, o São Rafael. Estes foram dois dos navios que mais tarde Vasco da Gama utilizou para contornar o Cabo da Boa Esperança e seguir para a Índia. Bartolomeu Dias participou da primeira etapa da viagem de Vasco da Gama, mas ficou para trás, depois de chegar às Ilhas de Cabo Verde. Dois anos depois, foi um dos capitães da segunda expedição, chefiada por Pedro Álvares Cabral. Esta flotilha foi a primeira a chegar ao Brasil, desembarcando em 22 de abril de 1500, e depois continuando para o leste até a Índia. Bartolomeu Dias morreu em maio de 1500 quando capitaneava um navio perto do Cabo da Boa Esperança, que ele havia anteriormente chamado de Cabo das Tempestades. Quatro navios, incluindo o de Dias, encontraram uma enorme tempestade no Cabo e foram perdidos em 29 de maio. O governo português, em sua homenagem, ergueu duas balizas de navegação, uma para Bartolomeu Dias e outra para Vasco da Gama, no Cabo da Boa Esperança. Quando alinhadas, essas cruzes apontam para o White Rock, que é uma grande formação rochosa submersa. Obrigado por ouvir grandes expedições. Você pode encontrar mais episódios aqui em nosso canal no YouTube ou no Spotify. Até a próxima história!